Pois bem, agora nós vamos falar de um cara que é o seu parceiro dos estudos, um dos seus parceiros mais importantes no seu estudo. Esse cara é o sono, o sono. Muitas pessoas me perguntam, professor, quanto tempo eu tenho que dormir? Eu digo que o tempo que você precisa dormir é o tempo necessário, é o tempo que é suficiente para te deixar descansado. O seu sono, ele precisa ser restaurador, ele precisa ser reparador. Por quê? Porque nós sabemos hoje que uma das principais funções do sono é higienizar o seu cérebro. Os cientistas do sono nos dizem hoje que é durante o sono que o cérebro elimina as toxinas produzidas ao longo do dia, enquanto você estava acordado. Além disso, nós sabemos que é durante o período que você está dormindo que o cérebro consegue fixar as informações, consegue consolidar as suas informações e unificar as informações que você recebeu durante o dia. Então, de alguma forma, o seu cérebro vai selecionando aquilo que pareceu mais importante para ele durante o dia e, com isso, ele vai tornar a sua aprendizagem mais eficaz. É por isso que é importante você fazer a revisão dos estudos. Depois a gente vai falar das revisões dos estudos de forma um pouquinho mais aprofundada. Mas a revisão é importante por quê? Quando você revisa, você faz o quê? Você repete. Então, se você está repetindo, se você está revendo aquela informação, o seu cérebro passa a entender que aquela informação é importante. E, na hora do sono, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aquela informação que você já viu uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Ele vai colocar aquela informação num lugar privilegiado. Na verdade, aquela conexão que nós falamos há pouco, ela vai ficar mais forte, ela vai ficar mais grudada. Tá bem? Se você deixa de visitar aquela informação, se você viu uma vez e não revisitou, não fez a revisão, não repetiu, o que acontece? Essa conexão, ela vai se desfazendo. E depois você vai ter que estourar na hora da prova para fazer o quê? Para juntar de novo. E depois, na hora do vestibular, você nunca mais viu aquilo, aquela conexão se desfez, você vai ter que forçar para juntar de novo. Então, a ideia é criar um mecanismo de repetição para que você torne essa conexão firme e rígida. Mas uma das condições mais importantes para que essa conexão permaneça firme é você dormir bem. Dormir bem. O que é dormir bem? Dormir bem significa que você precisa dormir em um lugar agradável, com a temperatura agradável, com o tempo que for necessário para você dormir. Mas, enfim, quando você for fazer o nosso curso, você vai perceber que lá há, se eu não me engano, mais de 20, 25, 26 orientações muito específicas sobre como você faz para melhorar o seu sono. Por exemplo, uma descoberta recente que eu gosto sempre de repetir é a descoberta de que jogadores de basquete da NBA acertam 9% a mais dos seus lances de 3 pontos nos dias em que eles dormiram mais de 10 horas durante a noite. Então, depois que esses jogadores dormem mais de 10 horas durante a noite, quando eles vão jogar, eles acertam 9% a mais dos lances de 3 pontos. Os cientistas estão chamando essa tática de dormir 10 horas, pelo menos 10 horas, estão chamando isso de doping natural. Tamanho é o poder que o sono restaurador tem nos seus resultados, tem na sua performance positiva. Então, para você que é estudante, é fundamental que você durma bem. Não adianta você estudar e ficar brigando com o sono. Não adianta, não adianta. O sono não é seu inimigo, o sono é seu parceiro. O sono vai ajudar você a aprender melhor. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim, você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.